Música Lançado na IFA em 2011, o Galaxy Note da Samsung impressionou por entrar em uma nova categoria de gadgets, o PhoneBlet. O aparelho não é tão pequeno como um smartphone, mas não possui o tamanho avantajado de um tablet. A ideia aqui é somar o que há de mais interessante nas duas categorias, criando um híbrido que pode conquistar muitos usuários que buscam diversão aliada à comunicação. Música Impossível começar uma análise do Galaxy Note sem mencionar o seu tamanho. Apesar de ter seus pontos negativos, o aparelho tem muito a oferecer. Uma tela generosa com 5.3 polegadas, excelente resolução e tecnologia Super AMOLED não pode decepcionar. Basta notar a nitidez das imagens e o alto nível de contraste e saturação. Além disso, a experiência de games, leitura e navegação na internet fica ainda melhor em um aparelho que é, sem dúvidas, muito mais portátil que um tablet, que tem em média o dobro do tamanho do Galaxy Note. A câmera do aparelho tem 8 megapixels de resolução e a semelhante é encontrada no Galaxy S2. Você pode captar imagens belíssimas, com cores fortes e vídeos em Full HD. Aqui temos outro diferencial, um aparelho em que você pode visualizar bem as imagens por conta do tamanho de sua tela, mas, ao mesmo tempo, que é muito mais confortável para fotografar do que um tablet normal. A interface TouchWiz é uma das melhores para Android. Ela é bonita e muito prática, e não é à toa que a Samsung vem conquistando milhares de usuários. E no Galaxy Note, ela é adaptada, com 5 ícones no dock da Home Screen. Sem dúvida, um dos aspectos mais legais do aparelho. Seja para desenhar, criar anotações ou no modo de reconhecimento de escrita, a S Pen foi uma excelente jogada da Samsung. Ela é prática e funciona bem, e nem mesmo um pouco de lag pode tirar o seu brilho. A bateria do Samsung Galaxy Note é maior do que qualquer smartphone no mercado. Por esse motivo, sua durabilidade é bastante satisfatória. Não chega a ser tão forte como a bateria de um tablet comum, mas certamente supera os smartphones, principalmente aqueles com Android. O som do aparelho é muito bom, seja através dos alto-falantes ou utilizando o fone de ouvido, reforçando a ideia de que o Note é um excelente gadget para entretenimento. Aliás, o fone de ouvido do Galaxy Note também merece destaque. Ele é intra-auricular, vem com dois pares de pontas de silicone extra, e ainda oferece botões para o controle de volume. Isso é essencial para o usuário, que não deseja segurar o grande aparelho no ouvido, para efetuar ligações. O desempenho do Galaxy Note é muito bom, permitindo que você possa jogar games que exigem bastante do aparelho, ver vídeos e navegar na internet com agilidade. O sistema operacional Android roda com fluidez, mostrando que o processador dual-core 1.4 GHz dá conta do recado. Se por um lado temos um aparelho cheio de vantagens, por conta do tamanho de sua tela, por outro, temos que pensar em questões no dia a dia. O Galaxy Note pode até caber no seu bolso, mas não é exatamente o gadget mais discreto e prático do mercado. Além disso, o desconforto para atender ligações com um aparelho deste tamanho fica evidente. Uma alternativa é utilizar o fone de ouvido para realizar chamadas, mas isso pode ser pouco prático em alguns momentos. Elogiamos o fone, sim, mas também precisamos citar que o design emborrachado na cor branca pode ficar amarelado e sujo rapidamente. E aí, quem tem obsessão por limpeza pode ficar muito incomodado. Já citamos que a S-Pen apresenta um pouco de demora à resposta do toque. Isso deixa seu desenho ou anotação menos preciso, o que pode atrapalhar algumas criações mais elaboradas. Mas o aspecto no qual nós realmente gostaríamos de ver melhora é no reconhecimento da escrita. Você pode substituir o teclado pelo desenho com a caneta, mas muitos erros e correções são necessários, tornando, por vezes, o processo muito mais demorado do que a utilização do teclado normal ou mesmo do swipe. O visual do Galaxy Note é essencialmente o mesmo do Galaxy S2. Seria interessante ver algo que se assemelhasse menos ao iPhone, apesar da beleza do desenho. Mas as críticas aqui vão para alguns detalhes. O botão para desligar o aparelho e sua tampa traseira. Por ficar no lado direito do Note, o clique acidental aconteceu mais vezes do que gostaríamos. Já a traseira do aparelho, feita em plástico, apresenta novamente um aspecto muito frágil, algo que já comentamos em relação ao Galaxy S e S2. Sim, vale a pena comprar o Galaxy Note. Não devemos nos prender pensando que um telefone poderia oferecer isso e um tablet poderia oferecer aquilo. O aparelho da Samsung é um híbrido. E ainda que possa causar um certo estranhamento, ele é uma nova categoria, que estreia com sucesso. O preço fica acima de um bom smartphone e abaixo do valor de um bom tablet. Por isso, se você quer um aparelho super portátil para entretenimento, o Galaxy Note pode ser uma excelente opção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.